Um laboratório foi descoberto. Os policiais conseguiram prender duas pessoas e ainda encontraram um tipo de droga diferente. Uma espécie de chiclete com alucinógenos. Já imaginou? Eles usam as redes sociais para comercialização, para a divulgação dessas drogas de alto padrão aquisitivo. Aqui é bacana usando. Olha aí. No combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar do Paraná realizou, na manhã desta terça-feira, uma operação no bairro Bacacheri, aqui em Curitiba. Prendeu duas pessoas e apreendeu no local uma verdadeira clínica geral. Uma droga diferentona, segundo as informações da polícia. Um chicletão, onde tinha maconha, tinha drogas sintéticas também. A polícia chegou até esse endereço depois de uma denúncia anônima, começando assim uma investigação por parte do serviço reservado da Polícia Militar. Durante a operação, os traficantes detidos foram conduzidos até a delegacia. O que chama atenção também é que a polícia encontrou no local medicamentos de uso proibido, abortivos e até atestados médicos. O homem foi levado à delegacia e disse que era o proprietário da droga. Droga, inclusive, que ele vendia a um alto custo aqui para a alta sociedade curitibana. Esse homem, segundo ainda detalhes da polícia, não constava com passagens. Mas a partir de agora, ele vai responder pelo tráfico de drogas. Foi uma ação integrada entre o Ministério Público e a Polícia Militar do Paraná, mais especificamente o Batalhão de Choque, em que a gente deu o cumprimento de alguns mandados judiciais. Foi uma equipe do Canil e outras duas equipes de choque. Demos o cumprimento e nos locais ali encontramos diversas substâncias entorpecentes. A maioria de origem química, mas algumas também de origem de opioide. Era um centro de distribuição ali, que era para um consumo de usuários com maior poder aquisitivo, certo? Ô, Lúcio, deixa eu... Eu tinha pedido o Lúcio na tela. Ô, Lúcio, quem imaginou o chiclete que deixa a pessoa doidona? Fala com jujuba. Jujuba de maconha? Aí não dá, né, Paulo? Criatividade. Jujuba é louco! Então, imagina também ontem chocolate com cogumelo. E agora, Paulo, o delegado Guilherme Ranj...